Fala aí jovem de boas, aqui é o Caxi e hoje vamos para mais um vídeo de self-teams E no vídeo de hoje nós vamos estar falando da chegada dos self-teams na Steam Eu vou estar comentando a minha percepção sobre o assunto Falando o que eu acho de interessante, o que eu acho de melhorias O que eu acho que vai ser ruim para o jogo E eu vou estar falando sobre a possibilidade de quando o self-teams chegar na Steam A gente conseguir faturar umas ancient coins de graça Para a nossa conta do Windows ou para a nossa conta do Xbox Então se a senhora não te interessa, já clica no gostei, se inscreve no canal E vem com o caixa, mano, vamos que vamos Bom jovens, então estamos aqui na nossa Steam E eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que está rolando já os self-teams aqui E como que vai funcionar essa possibilidade de a gente estar ganhando uma graninha aí na Steam De a gente estar conseguindo descolar umas ancient coins de graça Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou entrar aqui na loja Eu vou digitar aqui o self-teams para vocês verem que ele já aparece aqui Olha lá, self-teams Bom, então ele já aparece aqui na Steam, como vocês podem ver E nós vamos lá assistindo agora um trailer sobre o lançamento do self-teams na Steam Vamos lá We are the new legends This is the new age We are the new legends The new legends We're chasing victory And we're not taking prisoners Sound the starting gun This life's not for beginners I came to cash my checking Come crown the new king Never give up, we rise to the top We're writing our page in the history books We are the new legends This is the new age We are the new legends The world will never be the same We are the new legends This is the new age We are the new legends The new legends The new legends The new legends And the new legends The new legends Bom, agora voltando aqui para falar sobre o Swifties, o que eu acho bacana do Swifties na Steam É a quantidade de jogadores novos que ela vai trazer, porque muitas pessoas, pelo menos nas minhas lives Muitas pessoas aparecem perguntando como é que baixa o jogo E aí tem que falar que é no Windows Store, algumas pessoas não gostam do Windows Store Por conta de certa dificuldade de compra, alguma coisa do gênero E tem muitas pessoas que são acostumadas a jogar com a Steam já E eu tenho certeza que isso vai aumentar a base de jogadores do Swifties Se eles incluírem o Swifties na Steam, incluindo o Swifties na Steam Só que eu fico, e essa seria, digamos, a parte boa, né? Jogadores novos, as coisas todas Agora, a parte que eu não acho, assim, que eu fico meio receoso É que, por exemplo, o CS, o CS está na Steam E eu fico com medo de essa galera, tipo assim, de duas coisas que tem no CS E isso vir para o Swifties Que é aumentar a toxicidade no Swifties, aumentar a questão de jogadores tóxicos E aumentar a quantidade de... De quantidade de cheat e de hack no Swifties Eu fico com medo disso, porque o servidor vai ser o mesmo A galera que vai jogar no PC, no Windows, em Xbox e na Steam Vão jogar no mesmo servidor É aquela que você vai poder escolher aquela preferência de servidor para separar Mas se você for colocar junto, você vai poder jogar no mesmo servidor Consequentemente, você vai poder ter aquela questão de... Se a galera estiver fazendo cheat, fazendo hack A gente vai estar jogando com os caras Então, isso me deixa um pouco preocupado Sem contar com a toxicidade de alguns jogadores que estão acostumados a serem tóxicos Em outros jogos que estão na Steam E está chegando em Swifties Também me deixa um pouco preocupado Mas vamos ter fé, vamos acreditar que tudo vai rolar direitinho E que se alguma coisa começar a se movimentar A comunidade vai estar avisando para o Swifties E o Swifties vai estar tomando as providências Em relação a sua toxicidade E em relação também a cheat e hack em Swifties Agora vamos falar do assunto que eu tenho certeza que muitos de vocês chegaram aqui no vídeo Que é como que descola aquela graninha para comprar as ancient coins de graça em Swifties A primeira coisa que eu vou fazer é diminuir o tamanho da minha tela Para vocês conseguirem ver aqui a minha tela toda Que eu quero que vocês vejam algumas coisas que no momento vocês não estão vendo Beleza Eu vou subir isso aqui Bom, e uma das coisas que eu queria mostrar para vocês é esse saldo daqui Está vendo esse saldo daqui? Está mostrando aqui R$7,09 Só que esse saldo daqui Eu não ganhei ele comprando Eu botando dinheiro, gift card Eu ganhei ele jogando Jogando outros jogos Eu vou mostrar para vocês aqui como que faz Para você ganhar dinheiro na Steam Jogando outros jogos Esse dinheiro muito provavelmente A gente vai conseguir ganhar ancient coins Comprar ancient coins com esse saldo Deixa eu mostrar o seguinte para vocês aqui Eu vou botar na pesquisa aqui alguns jogos E vou mostrar umas paradas aqui para vocês Quer ver por exemplo? A lenda do herói Quando você bota por exemplo em jogos como a lenda do herói E você desce daqui Você vê que ele tem algumas conquistas da Steam E ele tem aqui ó Cartas colecionáveis Steam Está vendo? Cartas colecionáveis Steam Essas cartas colecionáveis a gente ganha jogando E essas cartas a gente pode vender Você pode vender essas cartas na Steam Ela vai servir por exemplo Para comprar itens para o seu perfil Ali acho que personalização de perfil Alguma coisa assim É como se fossem conquistas Ou como se fossem troféus Mas essas cartas colecionáveis Você consegue vender Cada carta dessa tem um valor diferente Vai ter carta que vai valer R$10, R$20 Vai ter carta que vai valer R$7, R$10 Depende do jogo que você estiver jogando E aí você fala que assim É caixa Mas esse jogo aí que você está falando A lenda do herói Ele é um jogo que ele dá essas cartas colecionáveis Mas ele é pago Só que olha só que da hora Tem muito jogo grátis Que já dá cartas colecionáveis Por exemplo Smite Cartas colecionáveis da Steam Vamos Paladins agora Para vocês verem aqui ó Paladins Paladins Aqui ó Vamos Paladins aqui ó Paladins Cartas colecionáveis da Steam Vamos Patch of Exile Para vocês verem aqui ó Patch of Exile Também totalmente gratuito para jogar Cartas colecionáveis Steam Vamos mais um grátis aqui Brawlhalla Brawlhalla aqui ó Você desce aqui E ele tem cartas colecionáveis Steam Todos esses jogos Conforme você for jogando E for progredindo no jogo Você vai ganhar cartas colecionáveis E essas cartas você bota a venda E você não precisa nem ficar de olho Você só bota lá que você está vendendo carta E quando você for ver O dinheiro já entrou Que é o que aconteceu comigo aqui Eu tenho R$7,09 Aí você fala que assim A caixa Mas eu entrei aqui no Swift Eves E eu não consegui ver que Eu vi que tem compras no aplicativo Mas eu não consegui comprar Eu vou ter que comprar o jogo E aí depois que eu comprar o jogo Eu vou ter que Aí que eu vou conseguir comprar As Ascent Coins Não necessariamente Por quê? Porque por exemplo Se a gente for aqui na Microsoft No Windows Store Se você for jogar Comprar E ver o Swift Eves Você tem as Ascent Coins E você tem pacotes E esses pacotes Vocês podem comprar ele Mesmo se você não tiver o jogo Você pode comprar um pacote desse Por exemplo Como presente Entendeu? Você pode comprar esses pacotes aqui Por exemplo Como presente Aqui na Steam Tem alguns jogos Que eu não tenho baixado Então se eu fosse botar Por exemplo No Smite Ele aparece aqui No Smite Aparece que eu tenho compra Dentro do aplicativo Só que Olha só que interessante Ultimate God Pack Isso aqui você pode comprar Mesmo se você não tiver O Smite instalado E tem vários pacotes De Smite Aqui ó Outro pacote de Smite Aqui um bundle De Smite aqui Você tem pacotes De Paladins aqui também São pacotes Que você pode comprar Sem você ter o jogo Então eu não vou Dar um tutorial aqui De como que a gente Compre o pacote Como é que resgata o código Como que você usa O seu saldo Para comprar Ascent Coins Porque o jogo Ainda não foi lançado O Swift Eves Ele não está Na Steam Ele vai ser lançado Na Steam ainda Então assim que o Swift Eves Lançar na Steam Eu vou fazer O meu esforço aqui Para conseguir Arramar aqui Vou jogar Para caramba Na Steam Para quando o Swift Eves Esteja lançado Eu já estar com um dinheiro Legal aqui na Steam Para conseguir ganhar Ali Ver se eu consigo comprar Ascent Coins Para a minha conta Do Xbox Pela Steam E se eu conseguir Fazer isso Eu vou mostrar para vocês Como é que faz aqui E lembrando Que se você conseguir Comprar o Swift Eves Na Steam Muito provavelmente Você não vai precisar Do serviço de Xbox Live Para você jogar Você não vai precisar De outros serviços Comprou o Swift Eves Na Steam Você pode jogar Sem ter que ficar Pagando serviços Como Xbox Game Pass E Xbox Live Para poder jogar O Swift Eves Então é isso Que eu queria compartilhar Com vocês Se você gostou Desse vídeo E quiser ver mais vídeos Como esse Clique nos playlists Que aparecerão Na tela final Obrigado por ter assistido Valeu, falou E até a próxima